E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de questões comentadas aqui exclusivamente para vocês. E antes de mais nada, antes de um par de questões, já vou pedir para você deixar o like. Se você é novo e está chegando agora no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando também que vocês podem me seguir nas nossas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Gojo Prof. Pois lá tem muito conteúdo bacana para vocês também participarem, inclusive Radiologar, de pertinho comigo. E lembrando também que sábado agora, dia 8 de outubro, às 19 horas, vai ter o Super Alô de Posicionamento. Se você quer se inscrever e obter mais informações, clique aqui no primeiro link que está na descrição. Agora, sem mais de longas, vamos para as questões? Bom, temos aqui algumas questões para a gente poder praticar e aprender ainda mais. Questões sobre posicionamento e até mesmo anatomia. Então, vamos começar pela primeira questão. E essa primeira questão, ela diz o seguinte. O forame obturado é uma região anatômica formada por quantos ossos? Letra A, 2. Letra B, 3. Letra C, 4. Ou letra D, 5. E aí, quantos ossos formam aí a região do forame obturado? Calma, para você que não sabe o que é o forame obturado, vai estar aparecendo agora uma imagem para vocês para ajudar ainda mais a você definir melhor qual é a resposta correta. E aí, viu a imagem? Bom, qual é a resposta correta? Letra A, D, C ou D? Eu vou dar um tempinho para você pensar e me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual é a resposta correta? Se você marcou a letra A, onde tem 2, a sua resposta está correta. Basicamente, os ossos são a região do pubis e também do isquio, que por sua vez, juntamente, vão formar ali não só a região do forame obturado, mas também parte em relação, tá certo? A região do quadril, juntamente com o íleo. Mas a região do forame obturado é formada ali, basicamente, pelo pubis e também pelo isquio, que por sua vez, temos aí também a articulação próxima à região da sínfise pública, pois teremos do lado direito e também do lado esquerdo. O forame obturado é, basicamente, uma estrutura, uma região anatômica que fica localizada na região da pelve, em relação ao seu terço inferior, tá certo? Então, a resposta correta é a letra A. E aí, a imagem te ajudou? Eu espero que sim. Vamos, então, agora para a próxima questão. Segunda questão. Agora temos uma outra pergunta relacionada às técnicas de posicionamento. Se liga só. Qual é o tamanho ideal para a realização da radiografia em AP de pelve de paciente do sexo feminino, adulto? Letra A, 24 por 30 na transversal. Letra B, 35 por 35. Letra C, 30 por 40 na transversal. Ou na letra D, 35 por 43 na transversal. E aí, será que existe diferença? Bom, qual seria a resposta correta? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta que você marcaria? E aí? Ora, se você marcou aí a letra C, onde tem 30 por 40 na transversal, a sua resposta está correta. Isso porque a pelve feminina, basicamente, ela vai possuir algumas características anatômicas, que por sua vez vão se apresentar com mais largas e menos compridas. Logo, o chassi ideal é o 30 por 40. Enquanto que pacientes do sexo masculino, a gente realiza no 35 por 35. Ou, em alguns casos, 35 por 43, tá certo? Que, por sua vez, vão possuir características anatômicas distintas, quando comparado com a pelve feminina. Sim, a região pélvica, assim como a região do crânio, por exemplo, apresenta características diferentes em relação à região de pacientes do sexo masculino e pacientes do sexo feminino, tá certo? Agora, claro, basicamente, você vai conseguir realizar uma radiografia de pelve com o chassi 35 por 43 na transversal, independentemente de qualquer que seja o paciente. Mas o chassi ideal é o 30 por 40 na transversal, como tem aí na letra C, ok? Anotou essa dica aí? Eu espero que sim. Vamos agora para a próxima questão. Temos aqui agora a terceira questão. E esta diz o seguinte. Para a radiografia AP bilateral de quadril, o raio central deve ficar em qual região? Letra A fica a 5 centímetros acima da sínfise pública. Letra B fica a 8 centímetros acima da sínfise pública. Letra C fica a 4 centímetros acima da sínfise pública. Ou na letra D fica a 2 centímetros e meio acima da sínfise pública. E aí, qual é o correto em relação à marcação do raio central para uma radiografia AP bilateral dos quadrilhos? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta que você marcaria aí nesta questão? Ora, se você marcou aí a letra D, onde tem fica a 2 centímetros e meio acima da sínfise pública, a sua resposta está correta. Afinal de contas, para a realização AP bilateral de quadril, o raio central vai ficar basicamente na linha entre essas duas estruturas. Só que localizado a 2 centímetros e meio, ou seja, uma polegada acima da sínfise pública, que é exatamente por onde passa essa região da articulação, tá bom? Então, a resposta correta aí dessa terceira questão é a letra D. E aí, anotou todas as dicas e todas as respostas? Eu espero que sim. E aí, o que você achou das questões? Quantas vocês acertaram? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Lembrando que tem vídeo novo aqui toda terça e toda quinta, às 7 horas da noite. E também lives ao sábado. Lembrando também que dia 8 de outubro vai ocorrer o super aluno de posicionamento dos membros superiores às 19 horas. Caso você tenha interesse de participar e queira se inscrever e mais informações, tá aqui no primeiro link da descrição. Não esqueça também de nos seguir nas nossas redes sociais, arroba radiologando e arroba igorjuprof, pois lá tem muito conteúdo bacana que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Eu te encontro então no próximo vídeo, na próxima aula ou quem sabe na próxima live. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL